O item 23, processo 48.500, 68.23.203.67. Recurso administrativo interposto pela ITUMBIAR, transmissora de energia SA, em face do AI-1018 de 2015 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões legais e contratuais na área econômica financeira e contábil da transmissora. Diretor relator, doutor José Jorosa. Senhoras e senhores, eu pedi destaque nesse processo, que eu fiz algumas alterações, não na decisão, mas ao longo do voto, então eu acho que era importante eu fazer essa leitura. A SFF realizou uma fiscalização na ITUMBIAR, a transmissora de energia, no período de 2 a 3 de setembro de 2013, em relação à área econômica financeira e contábil da constitucional. E dessa ação foi emitido o relatório de fiscalização número 28, de 2014, que foi encaminhado via termo de notificação número 29. E esse relatório apresentou duas não conformidades. E nos dias 2 de julho e 18 de agosto, a ITE manifestou-se sobre o objeto do relatório. Em 31 de nove, a ITE recebeu o auto de infração número 1.018, emitido pela SFF, apenando-o pela não conformidade de NC2, no valor de R$ 398 mil. Enquadrando aí no inciso 12 do artigo 7º e inciso 4º do artigo... Aqui está faltando, agora é da resolução 64, não, aqui está tudo errado. Aqui não tem 64, não. E não tem outro artigo, é só o artigo 7º. Inciso 4º. Bom, em 2 de nove de 15, a ITE interpôs recursos administrativos contestando a penalidade do objeto desse auto de infração. Em 20 de nove de 13... De 13, não, aqui é de 15. Nossa senhora. Em 20 de nove de 15, foi realizada a reunião com a assessoria dos diretores Reiv e Barros e meu, por solicitação do agente. Em 14 de nove, fui sorteado diretor e relator, é o relator. Aliás, teve vários erros e ainda continua tendo, não é? O que foi destacado? É. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A SFF, na exposição de motivos para o auto de infração, descreveu, da seguinte forma, a não conformidade do IC2, que foi mantida a penalidade, tendo em vista que a SFF não reconsiderou a decisão de aplicar a penalidade. Então, a IC2 é um compartilhamento de pessoal na execução de atividades em prédio administrativo, em atividades de prédio administrativo, sem a nuência prévia do órgão regulador, em desconformidade com a resolução 3.3.4. Então, diria, desculpe registrar que o recurso, registrar que o recurso protocolado pela ITE preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destaca a SFF, na análise do pedido de consideração. Em relação a essa não conformidade, que decorreu do compartilhamento de pessoal e prédio administrativo, entre partes relacionadas, sem a devida anuência prévia da ANEL, inclusive o atendimento à equipe de fiscalização da agência, na sede da ITE foi efetuado por funcionários que não eram funcionários da fiscalizada, mas sim suas correspondentes partes relacionadas. Em sua defesa, a ITE argumenta que, quanto a esse compartilhamento, reconhece haver limitações e que muitas adaptações e correções são e serão necessárias, devido ao exponencial crescimento do grupo State Grid, Brasil Holding, e que o grupo vem passando por uma fase de reestruturação, buscando uma forma mais adequada para o gerenciamento e administração conjunto e eficiente de suas concessionárias. E, de acordo com a SFF, os contratos firmados entre concessionárias e partes relacionadas se submetem à disposição da 334 Resolução, que regulamenta e prevê na idade de anuência prévia da agência reguladora para sua celebração com o que concorda. Assim, tendo demonstrado, por meio da fiscalização, a existência de fato de compartilhamento de pessoal e infraestrutura entre as concessionárias, presumo-se a existência de um acordo tácito entre as partes, que deveria ter sido submetido à anuência prévia da ANEL, com o que concordo. Dessa forma, o quadro 1, a seguir, apresenta o resumo das não conformidades e da não conformidade, apenas uma, da não conformidade e a dosimetria e o respectivo valor e o respectivo valor final da penalidade de multa, que, na verdade, eu estou acompanhando a área. Então, diante do exposto do que consta o processo, em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela ITE em face ao auto-infração 1.018 da SCFF, lavrado pela SCFF, para numérico negar o provimento e manter a penalidade de multa no valor total de R$ 398.133,29, nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SCFF, valores que deverá ser recolhidos conforme a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela TUMBIAR e a transmissora de energia SA, ITE, em face ao auto-infração 1.018, 2.015 da SCFF, para numérico negar o improvimento e manter a penalidade de multa no valor total de R$ 398.133,00, nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SCFF. Esse era, então, o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 13ª reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.